Vamos para! Mais uma exclusiva, 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 exclusiva O Leonita Percuru! É mais uma exclusividade! Oie! 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 É muito, é muito, é muito sul, deixa eu ligar! Mais uma! Mais uma exclusiva, exclusiva Mais uma exclusiva, exclusiva, exclusiva Suma! Um prelote da perna! Vamos lá, Predador! Didi Anderson Predador, a referência reggae do Marinhão Mais uma exclusiva, exclusiva, exclusiva Mais uma exclusiva, exclusiva Mais uma exclusiva, 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 exclusiva E tudo doce! E tudo doce! E tudo doce! E tudo doce! Mais um prelote da perna! Vamos lá, Predador! Predador! Carvalho! 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 Agenda Adriana Renézio! Are you, truly! Carvalho! We, truly! Excusive, absolutely! Chell! Chell! Ae, Richard! Is, truly! 見ó! Amindonah! Amindonah! Segura a minua! Hoje eu sou mais irmã-teigado! É só parada! Mais uma excursiva, 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 excursiva Doas mãos da matriz Gente boa Enxerga, virua, freguem, freguem Mais uma excursiva, 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 excursiva Então disse o que? D.J. Anderson, predador, humildade e competência Mais uma excursiva, excursiva, excursiva Inocidão diz D.J. Anderson, predador, humildade e competência Na sequência ex-mada D.J. Anderson, predador, humildade e competência D.J. Anderson, predador, humildade e competência